Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Moon, e hoje a gente vai jogar, é... Minecraft, então vamos lá, eu vou tentar, né, tentar fazer a casa mais gigante do mundo, então você vai dar certo isso A gente vai estar aqui no mundo, ela me mandaria, e a minha voz é que tomei roupa, e se vocês ligarem, ficaram ouvindo alguns barulhos de construção, é que a vizinha aqui da minha avó, tá fazendo construção E aí Tá Tá Gente, tem uma maçã, né, gente, olha meus lobos, é tudo fofinho, né Eu tenho três lobos, gente, três, ó Eu já até me perdi com os nomes dela, não é? Eu tenho... três lobos, né, tá terceira, gente, perdi, eu vou passar E aí Todas são meninas Gente, eu não tô conseguindo destruir Tá Gente, eu vou tentar fazer a casa mais grande que já... Eu vou fazer a casa de três lobos Eu vou fazer a primeira área É, três lobos Tá Gente, olha, olha as três lobos ali Olha, gente, que coisa mais linda Já que tá tudo aqui, né, na casa Eu vou fechar a parte de cima, não sei Tem medo que... eu não quero... eu quero tudo aqui Eu não quero mais usar É Tá Tá Azul Calma, gente Ó Ô, gente Vou gravar aqui Minha vó tava... tava... precisando de mim E daí... Meu Deus, como você subiu, menino, aqui Gente, como vocês subiram aqui, vocês abriram a porta? Acho que ela tem como abrir a porta Ou ela só pulou daqui Ela pulou daqui Ela pulou Gente, como ela pulou Ai, ela tá... Ela se abriu... Ela tá... Ela se abriu... Ela tá... Ela tá... Ela tá... do lado tem uma velhinha que eu vou lá ver se comenta pra mim visitar os baús né gente olha eu vou estar dentro da casa e quando eu quiser já o segundo andar eu volto com você tá bom gente que olha já fiz todas as paredes assim tá agora vou fazer o teto preto gente uma um lobo meu ele ele acabou de cair e ele morreu olha eu tenho que fazer escada e o terceiro andar e tem que ser uma casa muito grande senão o que que a gente tem uma casa grande e não ser bonito né gente tá muito escuro acho melhor é dormir que daí amanhece eu vou pegar minha cama rapidinho gente vou dormir ó gente vamos pesquisar gente eu já volto gente gente desculpa é que minha avó ela e agora eu vou dormir também sim e aí 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 eu vou fazer o segundo andar e eu vou ter que finalizar o vídeo porque tá muito tempo muito tempo e eu vou ter que finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado algum outro vídeo eu termino essa casa e eu gravo ali para vocês então tchau até o próximo vídeo